Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso Café TV Câmara. Olha, já estamos em fevereiro, quem diria. Alguns dias atrás comemorávamos o Natal, logo na sequência o Ano Novo e já estamos em pleno mês de fevereiro. Calor, muito quente. Nosso programa Café TV Câmara estamos modificando um pouquinho, não é mais o cafezinho como era, mas agora estamos na água que realmente está muito quente. Mais uma vez um belo dia aqui no Johan Coffee. Hoje nosso convidado é a prof. Lúcia Balveio de Palhosa. Tudo bem, prof? Tudo bem, tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui bater um papo com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês. Tudo bem, Camilinha? Tudo bem, Leison? Tudo bem, prof. Lúcia? Prof, uma das coisas que todos nós sabemos é que a URI, o local onde a senhora trabalha, onde a professora coordena toda a assessoria de comunicação e eventos, nessa época do ano está a mil. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Muitas vezes a gente sai agora nesse período e as pessoas nos dizem, ai que bom, férias, não sei o que, né? Claro, tem o período de recesso com os alunos, aulas propriamente. Mas para nós, o mês de janeiro é o mês de maior trabalho. Porque nós temos assim, é vestibular em dezembro e em seguida nós temos as matrículas. E nesse meio tempo as formaturas, não é? É, então, por exemplo, nós começamos com formatura já no final de novembro. Realizamos do curso superior, três ou quatro, foi em dezembro ainda. Daí nós entramos num recesso de dez dias na universidade, entre Natal e fim de ano. A gente não dá nem para parar direito, né? Dez dias o cara mal consegue desistir. É, porque daí a gente acaba se envolvendo com família e outras coisas e assim, tem que deixar muito organizado para a volta. E aí você trabalha o ano todo para descansar dez dias, né? E nesses dez dias você se volta para a família e resolver todas as coisas pessoais. É, mas você sabe que essa parada de final de ano onde todo mundo para, eu achei interessante. Porque se não, assim, uns trabalham e outros, digamos, entram em férias. Daí tu precisa do trabalho enxuto, tu precisa do trabalho dos outros. E a gente trabalha com um pessoal técnico, administrativo e mesmo de professores, muito enxuto na universidade. Porque se não, hoje uma universidade particular não se mantém. Com certeza. Então, essa coisa de todos tirarem ao mesmo tempo nesse período, minimizou esse problema de estar trabalhando e sentir a falta do outro. Então, nesse período, já a comunidade está se acostumando de que a gente entra em recesso. A exemplo da maioria das universidades, eu acho que todas as universidades do Rio Grande do Sul já fazem isso. E nós voltamos daí, já no primeiro sábado, na primeira sexta-feira de janeiro, com formaturas. Nós tivemos, agora nós vamos realizar as últimas desse final de semana. Certo. Com, na sexta-feira, nós vamos ter computação, ciências da computação. E no sábado, contábeis e administração. Quer dizer, sexta e sábado para vocês, praticamente... É, algumas vezes na quinta também. Então, quinta, sexta e sábado, à noite, para vocês, esquece, não existe, é só trabalho. É, nessas noites a gente tem que fazer as formaturas e mais uma ou duas noites por semana, normalmente mais duas noites para ensaio dessas formaturas também. Isso inicia em novembro? Em novembro, porque ali nós temos, assim, uma solenidade de conclusão dos alunos do segundo grau. E depois começa, então, com os alunos da graduação. Por exemplo, nesta etapa, turmas de graduação são 14 turmas de graduação. Mais duas, uma de técnico de enfermagem, por exemplo, que neste ano tivemos 83 concluintes de técnico de enfermagem. Uma de enfermagem extremamente extensa, né? É, mas se sabes, assim, por exemplo, 83 alunos e, digamos, 50 alunos, a diferença vai ali de 20 minutos, que é o tempo, mais ou menos, assim, de 50 segundos a um minuto que leva cada aluno. O que se prolonga um pouco mais são os pronunciamentos, são as homenagens, e por isso que a gente é muito enfático em solicitar que os pronunciamentos não passem de 5 minutos, né? Porque, assim, 5 minutos, se tu te programas, se tu te preparas... Dá para dar um recado tranquilamente. Nossa, muito bem, né? E sem ser cansativo para aquele público, porque nós temos crianças e idosos. Exato, nós que temos que nos comunicar, né, Camila? E em 30 segundos, na maioria das vezes... É complicado. É, né, Camila? É, e olha, assim, em 30 segundos, eu vejo quando a gente grava aquelas vinhetas de 7 segundos, se consegue dizer as 12 palavras que a vinheta requer. Exato. Entende? Então, 12 palavras bem escolhidas são importantes. E depois, em respeito, assim, àquele público de pessoas de idade, de crianças, e esse calor também... Com certeza. E as pessoas não se mantêm por muito tempo, embora nós tenhamos ali enfermeiro para atender numa eventualidade, temos toda uma estrutura que luta... O próprio sistema de ventilação que é colocado, né? Agora sim, com água, né, também e tudo, porque resseca muito o ambiente. Então, tem sido melhor, mas... Prof, como foi a URI no ano de 2011 e agora no ano de 2012? Como é que é nos planejamentos? É, então, assim, 2011... Bom, nós tivemos uma mudança de direção em setembro ali de 2010, né? Embora, por exemplo, o diretor administrativo tenha passado a ser o diretor-geral da universidade. O nosso diretor, o ex-chefe de recursos humanos é hoje o atual diretor administrativo. A professora Elisabeth, ela já ocupava cargos, por exemplo, de coordenação de curso, coordenação diária... Eu acho que nem tem como ser diferente, né, porque se perde toda uma estrutura. Mas sempre são mudanças, não só pelas mudanças de cargos, mas também por aquelas mudanças legais do próprio Ministério de Educação. E eu tenho que dizer para vocês, assim, as exigências com uma universidade, elas são muito maiores, muito maiores do que com uma instituição isolada. Certo. Por exemplo, nós temos que fazer ensino, pesquisa, extensão, obrigatoriamente, porque senão tu não tem esse status de universidade. Entende? Tu passa por todos os processos de avaliação e sujeito a intervenções ou a fechamentos, entende? Então, há uma preocupação acadêmica muito grande. E depois, o fato de nós termos um compromisso com a comunidade regional, nos faz, a cada momento, traçar um novo perfil. Por exemplo, assim, esse momento de mercado superaquecido faz mudar o perfil das necessidades do mercado e daí o perfil do nosso aluno. Então, é constante a mudança dos programas de ensino. Eu estava lendo um livro, nesta semana, sobre o estresse no trabalho. Nossa, isso aí deve ser campeão de vendo esses livros aí ultimamente. Todo mundo está estressado, né? É. O mundo é impressionante, assim, ah, estou estressado. É, então, assim, um livro fininho, que tu lês, assim, até rapidamente. Não se estressa para ler, né? É, não, mas, assim, bastante técnico. E ele coloca três razões para esse estresse no trabalho. E uma das grandes razões que ele coloca é a tecnologia. Porque hoje, a tecnologia faz com que rapidamente as coisas mudem e as exigências sejam muito maiores. Tanto para aquele indivíduo que você coloca no mercado, quanto para ti mesmo. Então, ele coloca como um dos mais altos estresses, hoje, nas organizações, a questão da tecnologia. E se você não entra nisso rapidamente, você dança também. A espera aumenta muito. E o detalhe é o seguinte, que, por exemplo, nós três trabalhamos com comunicação. Eu vejo, pelo menos para mim, é complicado conseguir acompanhar tudo que surge de novo na nossa área. Vamos pegar o exemplo das redes sociais. Cada vez mais se fazem presentes na vida de todas as pessoas. É uma nova realidade que a gente tem que se deparar, né? Pela velocidade da informação, até por... Vou pegar um exemplo bem simples. Se nós cometermos algum erro nesse momento aqui, alguém vai comentar lá. Ah, com certeza. Alguém vai comentar. Sabe? Alguém vai comentar. Eu vejo por outros programas, né? Sim. Não tem um dia que eu não entre em uma rede social e não vejo lá um vídeo de um agafe de algum jornalista, telejornal, numa novela. O Jornal Hoje já está taxado, né? Nossa, o Jornal Hoje, então, nem se fala. E olha, o Jornal Hoje, qual foi a do Jornal Hoje? O Jornal Hoje começou com a piadinha da Sena Danberg, né? Que ela falou sobre o que sejamos mais elegantes. E aquilo pegou... E não tem nada de mais, vamos falar a verdade. Não tem nada de mais, sejamos mais elegantes. Ela deve ter sido com que sejamos mais polidos, ou talvez mais sensíveis a todos e tal. É, foi no sentido mais ou menos assim. É que ela já tinha dito no outro programa, não sei, acho que ela acabou criticando, não sei qual o fato, que ela disse, ah, que deselegante. E daí acho que ela usou de uma certa ironia, que sejamos mais elegantes. Mas isso virou na internet. Ela não deve, com certeza, uma pessoa como ela não deve ter falado nem da forma de vestir. Não, é do comportamento da pessoa, entende? Exatamente. De ser, talvez, até mais apropriado, mais delicado, mais oportuno para algumas coisas. Isso me faz lembrar, vocês devem ter assistido a um programa de esportes, acho que foi dezembro ainda, que foram premiados o melhor zagueiro, o melhor goleiro, não me lembro mais como é que é o nome dessa solenidade. Mas houve um determinado momento que, então, escolhido o melhor juiz, o Luciano Huck, que é um comunicador que o Brasil inteiro gosta, mas que naquela apresentação, ele e o outro comentarista esportivo, como é o nome dele, um rapaz novinho ali, como é que é? Tadeu? Não. Não, Tiago. 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 Nossa. Tiago Leifert. Cometeram, assim, algumas gafes durante a apresentação e algumas grosserias, por exemplo, o Tiago falando da mãe do juiz, quando ele subiu. E, quando foi chamado para premiar o juiz, foi chamado o presidente do Congresso, o Marco Maia. E o Marco Maia fez uma brincadeira, porque acho que ali vai assim, ó, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que sei fazer brincadeiras e contar piadas e não sei o quê. Entende? Então, é bem oportuno que eu não me coloque nessa, porque não é do meu talento. Exato. Isso. E ali, o Marco Maia fez uma brincadeira com relação a um pênalti marcado pelo juiz. E eu, na hora, comentei com o meu marido, disse, isso ali vai dar pano para a manga. Isso aí é. Não deu. Então, em seguida, eu entrei na Folha de São Paulo, entrei no Clique, a RBS, já havia críticas enormes feitas ao comportamento dele. E já sabendo-se, umas horas depois, que o árbitro premiado ali foi conversar com o Maia, muito chateado, que ele disse que estava com a presença da família dele ali, o Rio Grande do Sul assistindo, e ele não tinha gostado da brincadeira. No dia seguinte, aparece o Marco Maia em jornal, em televisão, se desculpando. Entende? Então, eu acho que, assim, quanto mais pública for a figura, maior é a exposição e maior é o compromisso com as coisas que você disse. Exatamente. E hoje, as redes sociais, por exemplo, eu vejo, vamos pegar o Twitter, por exemplo, hoje, tanto o Twitter quanto o Facebook, hoje, com os smartphones cada vez, com aplicativos cada vez mais ágeis, né? Os compartilhamentos do Facebook... Então, você pode flagrar tantas coisas com foto, com vídeo e compartilhar com milhares de pessoas, porque alguns poucos anos atrás, tínhamos esses mesmos celulares, mas nós não tínhamos esse sistema de compartilhamento em massa. Não. Então, você ir lá, filmava e tal, depois você baixava e começava a mandar para o e-mail e aquilo virava um viral. Agora, você bate uma foto aqui, em poucos segundos, milhões de pessoas estão ali. Diversas localidades, sim. Então, eu acho que, voltando à questão ali do jornal hoje, eu acho que ela, quer dizer, vamos tentar ser um pouquinho mais elegantes no sentido, né? Um pouquinho mais comedidas nas nossas ações. Sim, empoderados. Exato, ótimo. E também tem muito das pessoas que cuidam dessa parte, que se torna engraçado, né? Hoje em dia, elas querem achar tudo pretexto para colocar na internet, né? Qualquer coisinha, qualquer palavrinha. Ah, isso vai ser engraçado. É, eu acho que a legislação, eu acho que já se deu em conta de todos esses problemas, porque dali vem problemas muito sérios, desde a segurança das pessoas até o desrespeito, entende? Então, eu acho que o direito tem um trabalho muito grande pela frente, nesta questão das redes sociais, sempre teve. E eu acho que vai ter mais ainda agora com as eleições, né? Coisa que a gente já vem falando nos outros programas, a gente já vem, porque o desrespeito que pode vir a ocorrer é muito grande. É, eu acho que já uma medida, eu acho que há duas ou três eleições passadas, já foi tomada, por exemplo, que você não pode pegar de um pronunciamento anterior, apenas uma parte do pronunciamento anterior. Porque isso, na verdade, assim, quando alguém vai te contar alguma coisa, o que é que tu diz? A primeira coisa que tu diz é assim, mas como é que a pessoa chegou a falar nesse assunto? Daí quando ela fala do contexto, tu minimiza até o problema. Então, quando tu tira apenas partes de um grande texto, do macro texto, e você pega justamente aquilo que pode ferir o indivíduo, eu acho que ali a legislação fez muito bem já em bloquear este tipo de procedimento, né? Muito bem, já passou 15 minutos. Não foi. Tem, parece, né? É. O comércio está boa e o Café TV Cano vai para um rápido intervalo, lembrando que nossa programação, ela é de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, no Canal 16. Mas, para você que quer assistir em outros horários, tem o nosso site, www.câmeraerechim.rs.gov.br, lá na seção de vídeos, você acompanha todos os nossos programas já realizados até hoje. Rápido intervalo e já voltamos com mais Café TV Cano. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. Que coisa boa! É a saúde mais perto de você. Estamos de volta com o Café TV Câmara. Uma tarde quente aqui em Erechim. Não tem chovido, para quem é Erechim nem se sabe, né? Mas, o importante disso tudo é essa bela conversa que hoje nós estamos tendo com a Prof. Lúcia. Prof, você fala sempre muito sobre leitura. Você acha que os jovens hoje leem o suficiente? Eu não sei o que é que se poderia dizer do suficiente. Mas, a grande maioria, não. A grande maioria, não. Eu sempre digo, porque as pessoas culpam muito a televisão, o computador. Eu não culpo o computador. Eu acho que hoje, por exemplo, as pessoas escrevem mais do que já escreveram. Eu não sei se vocês lembram, eu lembro de mim, mas lembro das minhas filhas também. E vocês devem lembrar. Chegava dezembro, até a mãe ajudava já a limpar a pasta da gente. Via o que podia servir para o ano seguinte. Limpava a mochila ali e tal. Se guardava tudo, para não ter tudo fora de lugar ainda. E as pessoas voltavam a escrever em março. Hoje, dificilmente, um jovem, uma criança, deixa de escrever na rede social. Não tinha pensado nisso. Eles escrevem todos os dias. Daí se diz assim, ah, mas eles escrevem você, VC, eles escrevem TAR. Daí eu te pergunto assim, e quando se passava fonograma, para pagar menos pela extensão do texto, também não se faziam as abreviaturas? Então, isso não impede. Na adolescência, eu tinha um diário onde eu criei um alfabeto para que, se caso a minha mãe pegasse aquilo, ela não entendesse nada do que estava escrito. Entende? Então, os códigos, os códigos, eles são diferentes para diferentes grupos. Agora, me preocupa um pouquinho assim, ó. A questão da superficialidade que a internet provoca. Veja a gente mesmo. Outro dia, eu entrei para comprar uns livros. E daí, entrei lá no Google, fui para tal livro. De repente, eu entro lá, não sei o quê. Bah, mas ele já me mostrou outro. E daí, eu já fui para outro. Quando eu vi, eu entrei para comprar livro. Eu estava há duas horas na internet. E fiquei assim, ó. E entra num site, entra no outro. E daí, eu já assim, mas isso aqui seria legal para a minha aula. Bah, mas esse filme aqui, eu andava que nem louca. Agora, traz um filme chamado Minhas Tardes com Marguerite. Do Gerard Depardieu, que é o mesmo que são aquelas, como é que é? Conversas com o jardineiro, tá? Dei enlouquecida para comprar, porque é o diálogo de uma senhora. Segundo a sinopse que eu li, é o diálogo de uma senhora de bastante idade. Agora, eu estou com o filme, mas eu não assisti ainda. Vou deixar para assistir a partir do segundo, que estou de férias. É de uma senhora de bastante idade, bastante esclarecida. Claro. Com um rapaz de uma cultura bem incipiente. Mas ela gosta de conversar com ele. E a partir dali, eles começam a falar das leituras dela. É um filme francês muito, muito interessante. Então, só para te citar assim, o que acontece com isso? Me preocupa a superficialidade das coisas. Que você lê um pouco de cada coisa. E eu me pergunto se chega, se isto é o suficiente para alguém ter argumentação para alguma coisa. Porque na vida, a partir das tuas leituras, tu tem condições até de tomar decisões. É uma coisa muito massificada, de certa maneira. Muito o quê? Muito massificado. Todas as pessoas estão querendo. Certo. Então, assim, eu me preocupo com a quantidade de informações que a gente tem. Que é até difícil de acompanhar a quantidade de informações. O Sr. Júlio, uma vez, me passou uma informação que o ser humano, em média, recebe em torno de 60 mil informações por dia. Isso há 5 anos atrás. 5 anos atrás. Hoje deve ser muito mais. Eu não saberia te quantificar. Mas se tu passares um dia recebendo informações, é uma loucura. Pega ali o teu iPhone, ele está de segundo em segundo, te atualizando notícias. Ontem, antes que você visse na televisão, talvez pelo jogo, ele já, nas redes, já tinha ali o problema, aquele acontecido na Grécia, né? Exato. Com as torcidas. Com as torcidas. 73 pessoas morreram, né? Exatamente. Então, assim, eu me pergunto, e será que as pessoas, além desse acontecimento, elas entenderam que por trás disso há um problema na Grécia, desculpa, no Egito? Egito, Egito, Egito. Se há um problema político, social, econômico no Egito, religioso, que está por trás de todo esse acontecimento, que culminou com essa briga, com o clássico deles. Só para ilustrar a questão da superficialidade, eu li a notícia rapidamente, só prestei atenção no lugar que era, que era Egito, quantos mortos e que era uma briga entre torcidas. Não consegui linkar, que existia toda essa questão por trás, como a senhora citava. E assim é, posso dizer que na maioria das informações que a gente absorve, pega tudo muito rápido, né? É. E é muita informação por dia. E até vocês, como sendo da área, se sentem na necessidade de saber tudo. Tudo. E hoje em dia, eu não sei, eu vejo por mim, mas está cada vez mais difícil você conseguir acompanhar tudo. Porque daí nós voltamos para a questão da tecnologia, a questão do estar bem informado, a questão do estar em forma, a questão de alimentar-se bem, a questão de visitar regularmente amigos e familiares. Sim. Então, a cobrança sobre o ser humano... Sim, coloca no conflito, né? É, coloca no conflito, exatamente. Eu acho que todas as pessoas... Porque a primeira necessidade tinha que ser aquela de estar bem consigo mesma. E eu acho que toda pessoa tem que ter um tempo de... Aquilo que se falava do ócio, mas aquele tempo do recolhimento necessário, para tu pensar sobre... Pensar e repensar sobre a tua vida, sobre as suas atitudes. Eu sinto muitas vezes, assim, a necessidade, parece que eu estou ficando um saco vazio, sabe? Que você leu e pôs para fora, leu e pôs para fora, aquela necessidade de parar um tempo, né? E começar a se encher um pouquinho mais de alguma coisa, parece que você está esvaziando. Você sabe que ontem um conversal com um amigo, ele dizia... Que ele estava louco para tirar férias. Eu disse, tipo, ah, que legal, tu está pensando em viajar para onde? Não, não vou viajar para um lugar, não quero ficar uma semana em casa. Como uma semana em casa? Não, não quero ver nada. Quero ficar em casa só descansando. O meu único esforço vai ser da cama para a geladeira, para o banheiro e voltar. Vejo a que ponto as pessoas estão chegando. Eu acho que as pessoas chegam num grau de cansaço, de estresse, que realmente gostariam de fazer isso. Olha bem, assim, se tu pode hoje parar, mas se deveria, um tempo para poder ouvir uma música, daí tu vê a pessoa caminhando, ela está ouvindo música, sujeita a ser atropelada. Falando no celular. Falando no celular, quer dizer, tu não curte nem bem a caminhada, nem bem a música que está ouvindo, né? Então, eu realmente, assim, nesses dias de férias, agora estou separando alguns livros que eu não consegui ver, algumas, passam o ano lendo muito livro técnico, pela necessidade. Como é que geralmente são as suas férias, prof? Leitura, organizar, botar as leituras em dia, não as técnicas, aquelas leituras que você não consegue fazer durante o ano. Atende muito o telefone nas férias, resolve algumas coisas? É, se atende, mas eu estou procurando também me reorganizar nisso. Por exemplo, agora que eu vou sair de férias segunda-feira, vou esperar o meu colega, o jornalista, o Alemar, voltar das férias também. Então, já venho me organizando, eu já estou com todas as aulas preparadas para o semestre. Nós temos um sistema de informações, o Ciesc, então já marquei dia 15, porque daí temos todos os alunos do vestibular complementar matriculados. Então, eu ponho no Ciesc agora o programa de ensino para eles e o que vai acontecer em cada uma das aulas, das 72 aulas que eu vou dar no semestre para cada turma. Para uma das turmas, por exemplo, eu já adquiri os livros deles para quando chegarem, porque se eu for encomendar quando eles chegam, vai demorar 15 dias para chegar e 15 dias eu perco oito períodos de aula já. Então, eu já vejo isso antes, eu fiz isso em outros semestres, os alunos gostaram da modalidade. Então, eu estou procurando assim, deixar estas coisas prontas antes, ir separando alguma coisa que eu gostaria de ler. Eu tenho uma predileção hoje pela leitura do livro técnico, porque até muitas vezes o livro técnico, ele vem em capítulos e tu vai lendo o capítulo que te interessa aleatoriamente, não numa sequência também, entende? Então, mas eu sinto a necessidade de ler mais literatura de ficção, então eu separei agora o Cemitério de Praga, do Humberto Eco, para ler. Separei Marina, Tuzafonkel, né? Eu quero reler o Filho Eterno, que foi aquele livro super premiado no Brasil, que inclusive ganhou o prêmio de literatura em Pascundo, né? Que o autor fala que ele aos 28 anos, ele teve um filho, perdão, ele aos 28 anos, a esposa engravidou, ele teve um filho e esse filho nasceu com síndrome de Down. E no livro ele vai escrevendo assim, qual foi a sensação de esperar um filho, segundo ele, sem problemas, e um filho que nasceu com problemas, ele não estava preparado. Ele descreve de uma forma assim, tão crua aquilo, que chega a te revoltar. Eu lembro que meu marido quando leu, ele disse, eu duvido que um pai pense isso, um filho, ele escreveu isso para conseguir chamar a atenção e vender, e ganhar o prêmio que ele ganhou, porque naquele ano, em 2009 ou 2010, ele ganhou 750 mil em prêmios desse livro, né? O Filho Eterno, e é muito interessante, porque ele publica esse livro quando o filho completa 28 anos, tá? Quer dizer, o filho que nasce com... Primeiro eu acho que filho é eterno, nascendo com uma necessidade especial ou não, né? Aquela história assim, que a gente talvez tenha interpretado erroneamente no profeta, do Calil Gibran ali, que ele diz assim, os filhos são filhos do mundo, mas não, deixa eu dar para eles para o mundo, eles vão ser eternamente teus filhos. Me lembro uma vez uma crônica do Antônio Hermídio de Moraes, que ele disse que isso é verdade, dizer que os filhos são do mundo, né? Pode ser que as pessoas digam que eles vão alçar os próprios voos, correto? Mas que eles tenham a certeza que sempre poderão olhar para trás e tenham um olhar para eles, entende? E eu acho que isso é muita segurança para um filho, né? Então, o Filho Eterno, justamente nos 28 anos do filho, ele escreve esse livro, então é uma trajetória de 28 anos mudando, mostrando a reconcepção de vida dele. Ele é um professor hoje que está na Universidade Federal, não me ocorre agora o nome dele, ele está na Federal de Curitiba, mas ele é de Santa Catarina, né? Muito, muito, muito interessante, um livro que vale muito a pena você ler. Recomenda, então. Ah, recomenda demais. Agora, só para fechar, sexta-feira passada... Ah, 28 novos psicólogos. 28 novos psicólogos da Uniformados. Exatamente. Mas, a senhora acredita que tem mercado para todos esses profissionais? Hoje, sabe, a gente se pergunta para todos, não é só os da psicologia. Não é. É os da psicologia, é os da pedagogia que se formaram... Do direito, principalmente. Do direito, né? Muitas vezes eu brinco, eu disse, bom, as coisas andam de tal forma que quando você sair para alguma coisa, você vai ter que sair acompanhado de um advogado, porque para quase tudo você está precisando de um advogado. Quase. Então, assim, eu acho que desde o mercado das áreas da saúde até o mercado do magistério, o mundo, porque, assim, se nós formos ver, o acesso à universidade era muito restrito. Hoje, eles... Democratizou, né? Nossa, entende? Não vou falar na qualidade das coisas, tudo tem um tempo para adaptação, né? Então, hoje, muito mais pessoas têm acesso à universidade, embora seja ainda só 12%. E até a psicologia tem um mercado bem amplo aqui, né? Exato. Nós precisamos de vários psicólogos para estar em diferentes áreas. Exatamente. Então, assim, em tudo, desde um eletricista, de um encarnador, o mundo vai ser dos mais competentes. Com certeza. Só que eu tenho uma outra preocupação logo ali adiante, por isso que eu fico pensando, assim, vai ter sempre um lugar para as pessoas. A taxa de natalidade, ela é muito pequena já. Hoje, na região norte do estado, ela não chega a dois filhos por família. Então, nós, no Brasil, nós não somos mais uma população jovem. 50 anos atrás, eram 12 filhos por família, né? Com certeza. Na minha família, era uma família extremamente numerosa, entende? E até por preceitos religiosos, né? Você não limitava os filhos que Deus lhe deu, aquela coisa toda, né? Então, hoje, a opção por não ter mais filhos, por ter apenas um filho, né? Eu tenho três filhos, hoje eu já sou fora de estatística. Inclusive, existem estudos específicos, né? Pesquisas específicas, pesquisas de mercado específicas sobre casais, né? Com idade já acima de 30 anos, sem filhos. E que não tem... Porque eles fazem parte de um nicho de mercado muito interessante, do ponto de vista do potencial de compra. E eles dizem sempre que é uma frase, eu não tenho tempo pra ter filho. É, primeiro eu quero me estabilizar, eu não tenho uma vida estável ainda pra dar uma situação confortável pra um filho. Essa é uma frase minha também. Então, tu veja assim, as pessoas vão adiante pensando em primeiro e melhor. Eu tenho um pouco de preocupação, porque nós não somos mais um país de jovens, como se disse, ó, a gente dizia pro jovem, você é o futuro do Brasil. Quando o país passa de 8% da sua população de idosos, ela já é um país de idosos. Eu lembro, numa determinada ocasião, que a gente foi pra França, e eles tinham muita preocupação com a população idosa que eles tinham. Então, havia muito intercâmbio cultural com outros países. E chegou um momento que eles tiveram medo que a França ficasse na mão dos estrangeiros, porque havia muito jovem lá dentro, entende? E nós estamos hoje com um, nós estamos com um envelhecimento no país, embora eu acredite firmemente naquilo que hoje vem sendo colocado por muitos dos estudiosos, né? O Brasil, a China, a Índia também, né? Serão as grandes potências. Tomara, tomara. Eu ouvi de um grande estudioso francês, agora, há pouquinho, e até fez parte do nosso tema de redação do vestibular, que ele diz que a Europa ficou velha. Ficou velha. Ela já era mais velha, né? Do que todos nós. Mas que agora eles envelheceram na economia. Nós somos a bola da vez, então, talvez, ou muito em breve, seremos... Não é só com o da Alessandra dos Colorados, né? Não é só com o da Alessandra, né? Mas nós, eu não acho que estamos... Nem com o Neymar, né? O Brasil mesmo, agora. É, e agora, com essa onda das artes marciais, com o Anderson Silva, todo esse pessoal aí migrando, né, para as manchetes, eu acho que a atenção está voltada para nós. Teremos que fazer a nossa parte. Prof, obrigado por você ter vindo aqui, conversando. Obrigada a vocês, pelo convite. Nossa, muito agradável conversar com vocês. Que bom isso. Obrigado, obrigado. Te agradeço. Transfira o nosso abraço lá para o pessoal da URI, tá? Que isso. O Ademar, né? Que você foi nosso parceiro aqui. Isso, o professor Paulo agora entrou em férias, a professora Elisabeth também, está voltando o professor Paulo Giolo, né? Um período agora de, também, acomodação das coisas físicas para o início das aulas. Mas, estamos todos bem e vamos nos encontrar mais vezes. Tá bom, obrigado. Camilinha, valeu? Valeu. Tá. Café TV Câmara de hoje, conversou com a professora Lúcia Balvede Palhosa. Nós ficamos por aqui. Mais informações, você sabe. Nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br Ou nossas redes sociais. Grande abraço. Até o próximo programa.